Bom dia a todos, meu nome é Décio, sou agricultor, nasci nesta propriedade há 50 anos. Há 12 anos trabalho como técnico no CAPA. A propriedade aqui tem 13.6 hectares de terra, de solo. Quando entrei a trabalhar no CAPA, não havia insumos, não havia tecnologias para fazer produção orgânica. E desde lá então a minha propriedade é como fica próximo da cidade. Todos os experimentos feitos em cima de agroecologia, sistemas de produção, manejos, sistemas de irrigação, variedades de sementes para plantio, fruticultura. Como eu era e ainda sou técnico do CAPA, os experimentos se basearam aqui na minha propriedade. Então muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente errou ao longo do tempo, mas muita coisa a gente aprendeu com muitas visitas também que a gente teve de outros agricultores de outras regiões. O que foi bom a gente foi adequando e o que não servia a gente foi descartando. A minha família é a minha esposa, aí tem uma filha de 16 anos e um menino de 13 anos, que eles estão estudando. Toda a produção nossa aqui na propriedade, a gente procura melhorar a questão de produção, mas toda a atividade também é feita em cima de redução da questão de mão de obra. Há uma dificuldade muito grande em questão de mão de obra para o trabalho. Todas as atividades aqui que a gente faz, a gente procura fazer com que a gente precise de menos pessoas para trabalhar. Vocês vão ver que há uma grande área de produção e nós só temos um funcionário. Só tem um funcionário. Então, desde aquela época de 12 anos atrás, a agricultura orgânica não sentia insumos, não sentia tecnologias e a gente foi adequando, melhorando. Então, hoje a gente está nesse ponto aqui. Colocar a minha propriedade aqui à disposição, se alguém um dia precisar ou quiser alguma formação, a gente vai estar aí para passar isso para vocês. Certo? Muito agradeço! A encantação! Tchau, tchau